Mara, qual que é o babado de hoje? Nossa, e você deveria saber, meu amigo, você tá de privada? É, na verdade, eu sempre tenho esse pressentimento quando eu vou acordar que eu penso Ah, acho que eu já sei mais ou menos o que vamos ter no dia Aí eu boto o look, entendeu? Ai, tu virou uma privada, e quem é essa menina de cabelo azul cagando? É uma menina aleatória de cabelo azul É, tipo, qualquer uma que você encontrou por aí? É, aham, tipo, não tem, não veio nada em específico, assim Tipo, nem, nem, não sou eu cagando numa privada, tipo Hum, não, não, você também tem cabelo azul? Vou, é verdade, eu não tenho mais cabelo azul É, você tem azul nesse sonho Bom, o babado que eu tenho hoje pra você é um desafio, meu amigo Um desafio com um prêmio Você está vendo? Recuso Ah, não, é um prêmio misterioso? Você não tem vontade de saber, não? Esse é o prêmio misterioso É, o prêmio misterioso Sonho, o seu desafio de hoje é ficar dentro desse banheiro aqui 24 horas Daí eu ganho o prêmio? Misterioso? Aí você ganha o prêmio misterioso Exatamente Eu posso dobrar e passar pro próximo? Não, não, só tem a opção de pegar o prêmio misterioso E entrar dentro da privada gigantesca, tá ligado? Se eu olhar, é até limpinha, vai Olha que lugar maravilhoso pra se ter Ah, ô, simpático esse banheiro, tipo É simpático? Tem até as plaquinhas de identificação Não é? Apesar de elas darem na mesma porta Ah, mas aí, então, tipo, eu entro por aqui E você entra por aqui Fechamos Fechou, então? Acho que dá pra ficar nesse banheiro ali 24 horas valendo o prêmio misterioso Assim, eu não gostei muito do seu look que você tá usando, sabe? Mas eu vou meio que me conformar, tá ligado? Tá bom, tá bom Vamos lá, então Vamos lá, então Depois que passar nessa porta Eu só saio daí depois de 24 horas Eu fico preso? Pra ser Vai ficar amarrado? Se você quiser o prêmio Senão vai ficar amarrado Vai, isso aí, você na frente Pode ir Tá bom Vamos lá Dentro do banheiro E aí, o que você achou? Um botão Um botão? Oh, oh, peraí, peraí Antes de tudo Será que, tipo Em qualquer circunstância Em toda circunstância Nunca peche esse botão Mas no seu banheiro Que você vai ficar 24 horas O que você achou? Assim Olhando de fora Eu acho que você tem uma visão Aí você chega dentro E daí você observa os detalhes, né? Tipo, a poça de Foi o que eu pensei com o meu ex Sei Pode continuar Desculpa, perdoa A poça de lodo Nossa, é verdade Nossa, eu tenho a poça de lodo hoje Um pouco mortal até, talvez Tão podre que tá Tá, mas calma Tem coisa Tipo Tem as de aranha e É, cogumelo Crescendo Bimofo Tá, mas calma A gente pode A gente pode dar um jeito nisso, eu acho Ah, mas olha aqui Que tá limpinho, pelo menos Ah, o que você vai falar Oxe, é verdade Tá limpinho, né? Tá fácil, então Vai ficar aqui, sonho Uhum Talvez naquele armário ali A gente consiga alguma coisa Pra limpar esse banheiro Fica mais fácil Pra gente sobreviver Mas tudo cheio de vinha, credo Olha aqui Não, quebra as vinhas também, né? Pelo amor de Deus Que coisa cebosa Ai não, isso aqui é o próprio negócio Cheio de lodo Lodo tá cardido Tá cebo encardido Encravinado Tem uma vassoura aí Oh, utensílio Que de limpeza Você pode fazer a limpeza Aqui, sonho Eu acho que se você limpar Vai ser Nossa, aqui eu vou reformar Vou te contar Fazer a reforma Fazer a limpeza Nesse local Vai fazer muito melhor Pra você Sabe? Pegar tudo aí Vai começar de novo Toma a vassoura Toma a vassoura Vai, 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 vai Limpando 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 Toma a rida dos cogumelos ali, ó Deixa eu varrer Deixa eu varrer Não, só rida do cogumelo Isso, isso Ai, muito melhor Nossa Cogumelo já é porque Já tá há muito tempo Fala dessa vassourinha aqui Fala tu se esse cogumelo É porque tá há muito tempo Vou até te ajudar Vou até reformar o show Oh, boa ideia Você tem uma pá Que cogenial Aqui, ó Temos até comida já Não, não, pera aí Esse cogumelo deve estar aí Eu não sei quantos séculos Deve estar bom Você vai até fechar o chão Nossa, a surpresa É, Mara Tô fazendo trabalho De prefeitura aqui, tá Nossa Vou tirar a encanação Corrompida Nossa, vai tirar Toda a água podre daqui Boa, sonho O nome é O nome é Morte líquida Toma um golinho Deixa eu ver Não, não Obrigado, sonho Não quer tomar um golinho Não, faltou um pouquinho Nossa, mas tá correndo Tudo aqui Acho melhor a gente tirar, hein Tentei as na parede também Será que tem alguma aranha aqui? Eu morro de medo de aranha Não, não Bom, vamos tirar a teia Antes que a aranha apareça Boa ideia Aqui é limpeza 100% Caramba, sonho Contrato em serviços Sonheca limpeza Nossa, sonho Aquela teia lá em cima Como é que você vai pegar? Ah, eu quebrei as vinhas Foi mal Meu braço é comprido Calma Você não vai se quebrar aí, sonho Dá pra subir na vassoura? Não, não dá Eu tenho uma pedia Tem outra teia lá no fundo, sonho Outra pedia Lá no fundo Só mais uma Calma Só mais uma, sonho Calma Só mais uma pedia Calma, eu vou Vou limpar tudo Limpado com sucesso Nossa, sonho Com a mão É, ué Tô quase Quebrei Que lindo, sonho Oh, na moral Esse banheiro Agora Eu diria que agora Dá pra ficar tranquilo Tipo, tem um lodo Outro Mas agora O banheiro Tá de boa Tá de boa Tá de boa Bom ser as 24 horas Mais fáceis da minha vida Vamos só guardar Aquela vassoura Lá dentro do negócio, né Colocar um tapetinho Aqui também Pra deixar bem Oh, você tem tapete Pra poder É, eu esqueci do tapete Nossa, vai ficar lindo Bota tapete em todo lugar Nossa, vou colocar até a privada aqui, ó Bota Bota em cima desses lodos aqui também, ó Calma aí Vou pegar mais tapete Vou botar outra vassoura aqui Que a gente já usou Bota em cima dos lodos Bota em cima dos lodos aqui Olha que bonito Foi, ó Pra dar um charme Namorar o tu é o melhor de todos Olha como tá limpo e lindo Esse lugar agora, hein Nossa Aqui eu meio que arrazei Tá bem melhor de quando a gente chegou, né Uhum Oxe, que barulho é esse? Quem tá batendo na porta? Vixe, não, vai bater na porta, sonho Meu Deus Será que a gente... Será que a bucha queca? Não, não Sonho pode ser a comadiflosinha Quem? A comadiflosinha Não, tudo menos isso Ah, não Só um villager O que que você vai fazer o quê? O que tá fazendo? O que que você vai fazer o quê? Pera, o banheiro é público? Eu acho que é público, sonho Pera, o que ele vai fazer? Oh, céus Ele vai usar uma privada Meu Deus Vamos dar uma privacidade pra ele Meu Deus do céu, sonho Você esconde com a vacina Você acha que 24 horas vale isso aqui? Você acha que vai aguentar 24 horas? Você tá dançando Sonho Eu não sei o que ele tá fazendo lá fora Eu parei até de dançar? Você viu? Eu acho que ele tá fazendo algo terrível lá fora Sonho Vamos fazer outra dança Não, sonho Você acha que vale a pena ficar 24 horas aqui dentro? Meu Deus O bicho tá soltando barro ali Um dragão lá naquela privada Eu acho que vai custar Mara, mas o prêmio é misterioso A gente tem que focar nas coisas boas É verdade Ai, meu Deus Apesar do grande desafio que tá sendo Meu Deus A gente tem que focar nas coisas boas Meu Deus Mas ele tá morto já nessa brincadeira aí Não tem alguém que esteja vivo Com o intestino intacto depois dessa Dentro eu acho que sim, né? Sonho Você ouviu? Você ouviu? Foi embora Foi embora Ok, eu acho que ele foi embora Calma Vamos sair com calma daqui, tá? Devagar Devagar, sonho Meu Deus Meu Deus Do céu No teto Como que ele fez isso no teto? Pai amado Sonho Pisa lá, pode ser de verdade Não, 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 não Eu tenho certeza que é de verdade Como Ok Você que tem que ficar mais algumas horas aqui, tá ligado? Eu acho que o problema é seu Eu vou ficar aqui dentro Mas, tipo Você vai limpar a bosta dos outros? Eu tenho uma ideia Você tem uma ideia? Como assim? Eu tava em dúvida Ah, onde eu usaria um lança-chamas? Eu acho que essa é a situação perfeita Ok Ai, em mim não, em mim não Tá funcionando bem? Tá funcionando bem? Caramba, tá funcionando Você acha que o lança-chamas é o suficiente? Sonho Presta atenção, Mara Eu vou resolver nossos problemas imediatamente Brilhe, sonho Meu deuses Filhos Queima tudo Queima tudo Nossa, fumaceira pra todo lado, sonho Meu deus Nossa, sonho, você limpou tudo Deu certo Caramba, você tirou todo o tolote de bosta Agora o que a gente pode fazer é o seguinte Torcer para nunca mais nenhum villager precisar aqui Porque na moral Caramba, se vier mais algum villager é uma ameaça Não deixa, não deixa, tá ligado? É, eu tô com fogo Eu tô com fogo A gente ainda tem muito tempo aqui Então a gente tem que fazer esse ambiente agradável, meu deus Meu deus, sonho Água Água, sonho Meu deus Que que tá acontecendo? O vaso entupiu O vaso entupiu? Não, não pode ser Não é possível Tá, mas não pode ficar Não pode ser tão Meu deus, água tá subindo Ok Sonho, a gente vai descer no vaso Abriga aqui, Mara, abriga aqui Meu deus, não tem mais abrigo Mara, a gente vai ter mais um bloco Pode esperar Gente, o negócio é o seguinte A gente vai ter que ir vaso abaixo Desentupir o vaso Desentupir o vaso Ok, vamos Vamos, sonho Eu acredito Eu acredito Ai, nossa Sonho, tá tudo entupido aqui dentro Meu deus, quem que tacou o papel? Aquele villager, meu deus Como ele pode ser tão Tão nojento, cara Vamos quebrar isso aqui Ele tacou tudo quanto é papel dentro da privada É ó, porque entupi, cara, maluco A gente tem que quebrar isso Pra quebrar isso aqui mais rápido, não? Pelo amor de Deus É verdade, eu esqueci E tu tá nadando igual um anjo, né? Nossa, quanto papel Meu deus do céu Eu tô até te ajudando aqui Mas também pra limpar tudo aquilo que ele fez no teto em cima Nas paredes No lado do outro Você acha que isso é o suficiente pra poder sair toda aquela água lá de cima? Tomara Ok Porque senão acabou o desafio Vamos refogar Ok Calma Vamos subir Ok, tô aqui em cima Sonho Meu Deus, saiu toda a água Tamo bem Desentupi uma privada Ainda tem papel higiênico de graça Ainda tem papel higiênico de graça Tem uma coisa lá Que de repente, sabe? Você acha que, tipo, uma boa ideia é entrar no esgoto aí? E pegar um baú? Mara, eu não vejo muitas opções, tá ligado? E você acha que nesse baú vai ter comida? Oh Tem umas coisas aqui Tem três fatias de pão Sonho, você tá comendo o baú do esgoto? Mara Mara, eu tenho que me adaptar a meu novo estilo de vida Tipo, você acha que é uma boa ideia? Calma aí, deixa eu ver o que tem Meu Deus Tem muita coisa aqui, Sonho Eu vou poder decorar minha nova casa Sua nova casa? É um banheiro, Sonho Mara, mas tipo assim A gente tem que aprender a viver no lixo como se fosse seu luxo Ok Entendeu? Vamos decorar É sério? Então tá bom, né? Se o Sonho tá feliz com isso Quem sou eu pra empatar a felicidade dele? Vamos, Sonho? Vamos nessa? Bom, por onde você vai começar? Primeiro que você já comeu Meio que pão de esgoto Já comi a torrada do lixo Eu não sei se aquilo tava muito saudável Bom, eu acho que aqui é um ótimo lugar pro jacaré Meu par Tem um jacaré? Uhum, eu gosto do jacaré E vou botar até um chapéuzinho Só tem um chapéu? Em quem? Chapéu No jacaré Um chapéu do Mickey no jacaré Você acha que ele gostou? Cara, ele tá até com os dentes pra fora Eu acho que ele curtiu O que mais você tem? É, então Vou botar um ventilador Onde é que eu boto o ventilador? Nossa, tá calor aqui dentro mesmo É bom botar um ventilador? Acho que eu vou botar na direção do vaso Daí a pessoa já se refresca Enquanto tá cagando A pessoa vai se refrescando É aqui, ó Nossa, olha o ventinho Que delícia O ventinho bom aqui, ó Nossa, que delícia de ventinho bom Que mais que temos aqui? Vamos ver Não Eu vou poder ter minha própria cozinha Dentro do meu próprio banheiro Nossa, mentira Geladeira com a tua porta? Você diria... Esse tá tendo? Balcão Ó, você diria que é tipo higiênico? Tem uma geladeira... Uma geladeira... Vou até guardar o cogumelo pra gente fazer uma sopinha depois Não dá pra colocar esse cogumelo de tão bom que ele... É tão podre o cogumelo que não dá pra botar aí dentro, né? Mas tipo assim... Aqui acabou Acabou O que foi? Nossa PC Gamer Nossa Sui, você vai jogar? Ah, agora eu vou ter que dar uma jogadinha, tá ligado? Ah, droga Quanto tempo você vai levar aí? Sonho, tem 8 horas que você tá aí, fi Tá bom já, vamos sair Ah, tá bom, tá Eu tô meio cansado mesmo Acho que tá na hora de uma sonequinha andar brabo Mas tipo... Cara, você ainda tem 13 horas, tá? 13 horas aqui, você vai tirar um cochilo? Não Você quer tirar um cochilo comigo? Não, obrigada Acho que eu vou ficar te olhando dali Vou botar uma poltrona aqui, ó Se tu quiser sentar É, eu acho que eu vou ficar... Eu vou ficar aqui Te olhando daqui Você vai dormir mesmo? Tá bom Vou dar uma soneca, vou dar uma soneca Tá, boa soneca então, sonheca O que você tá fazendo? Eu sei... Sonho, sonho Não é assim que dorme, não Sonho Eu não quero que ele dorme desse jeito Não faz o menor sentido ele dormir Oh, monstros Meu Deus Meu Deus, tá saindo bicho da privada Sonho Sonho, acorda, sonho Meu Deus Oi O que é isso, pelo amor de Deus? Sonho, sonho Alô? Eu preciso de você Tem muitos monstros saindo dessa privada Queimar tudo, sonho Eu só tenho uma opção, só Queima, queima tudo Lança a chama Duplo Ai, ai Tô tonta Tô envenenado Meu Deus, eu não tô enxergando nada Sonho, cuidado Deixa a chama, sonho Meu Deus Tome, come Mata, mata todos eles Morram Só você Tá morrendo? Meu Deus Eu não enxergo nada Eu tô sendo empurrado Sonho Eu tô ficando solta, sonho Alô Queima tudo Queima todos eles, sonho Meu Deus, morram Eu tô atrás de a careta Pra ele me defender Senão você pode acabar com eles Ai, que bojo Eu tô sendo picado de um lado do outro Igual uma bola de pingue-pongue Ai, ai Você me queimou Eu não sou uma barata Sonheca Você matou todos os bichos Que estavam aqui Queimei todos Todinhos E me queimou junto, né, cara Precisava de um negócio desse São em ética Pelo amor de Deus Olha, você deu um cochilo de Ai, 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 ai Ei, me perdoa Você deu um cochilo de 10 horas De 3 horas Faltam 10 horas ainda aqui O que você precisa de fazer? Jogar um pouquinho mais? Não, Mara Aqui fechamos Dorme 10 horinhas Acordo Pega o meu prêmio Dorme 10 horinhas Mara, qualquer um consegue Dorme 10 horinhas Se quiser E eu quero Tá ligado? É sério? É... Eu só não entendo Como é que você dorme Eu não entendo Como é que você dorme Desse jeito aí Ok Ele dormiu Bom, já que ele dormiu Eu vou ficar sentado Nesse sofá aqui E vou esperar ele acordar, né Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, você acordou? Ai, Mara Bom dia Bom dia Rapaz, tu dormiu Eu ia estar dormindo junto, menino É Caramba Tu dormiu exatamente 9 horas e 55 minutos Faltam 5 minutos pra você ganhar um prêmio Oxe, tá no papo Cara, bem que você falou É, jacarante vai ser milonário A gente vai ganhar tudo na vida É, mas é uma caixa misteriosa Lembre-se disso, tá ligado? Ninguém sabe o que tem dentro daquela taxa 1 milhão de reais Nunca se sabe Pode ser que sim Repelente Faltam apenas 5 minutos sonho pra você ganhar a caixa Que coisa boa, né? E esse botão aqui? Não, esse botão não Sonho, ó Presta atenção 5 minutos pra você ganhar Lembra que eu falei desde o início Não aperte esse botão, ó Qualquer custo Mas tipo Ó Tipo Faltam só 5 minutos Tipo assim O que poderia de tanto dar errado Sonho Que em 5 minutos eu não ganho Não, sonho Não, apertando um botão Não clique nesse botão, sonho Mas mano, tipo Não Mas meu dedo já tá Não Eu já tô com a mão em cima Não, faltam 3 minutos, sonho Não Apertei Você é maluco Mas eu tô com medo Não aconteceu nada Oxe, Mara, eu tô falando que tá de boa Não tem nem o que se preocupar Sonho Alô? Mara Mara Eu falei pra não clicar Eu queria muito Morri Eu falei pra não clicar 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 Eu falei pra não clicar